Salve corredores! Salve corredoras! Calma, o Zaga falou, dá um tapa na pantera pra começar, ela já começou ponteirando. Bom, beleza, está começando aqui pra você que assiste pela web mais uma quinta-feira de vídeos com o Debs Aquino, Chineladas da Debs. Hoje vamos tratar de um tema que eu não posso dizer quem criou, a gente não vai dizer, né? Não. Quem sugeriu, nem este nem o outro. Nem esse nem o outro. Mas o que a gente vai dizer a vocês é que estamos fazendo um concurso. Interno. Interno, entre eu e ela, uma pauta é dela, a outra é minha, e a gente vê qual a pauta que se dá melhor aí com a interação do público. Então, a gente não vai falar de quem é, só que saiba que a pauta de hoje e a da semana que vem estão sob vigilância deste canal. Estão concorrendo nesse concurso. Estão concorrendo a ver qual a pauta mais legal, tá? Então, a pauta de hoje é sobre ansiedade, tá? Hoje a gente vai falar sobre ansiedade que te tira o foco, que te atrapalha no seu objetivo e que te atrapalha na vida. Eu falei, oi, Debs Aquino. Não, né? Não. Oi, Debs Aquino. Não, ele nem me cumprimentou. Tudo bem? Tudo bem, eu sei. Tudo bom, desculpa. Então, beleza. Eu já ouvi várias coisas hoje aqui, eu tô até meio tímida, né? O quê? Tipo, você tá falando demais, cala a boca. Caramba, tomou uma cafeína, ela tá falando pelos cotovelos aqui, velho, então tentando dar mais um chazinho. Chá de camomila. Bom, vamos lá. Aí, o que a gente quer falar sobre ansiedade? O que a gente quer falar sobre ansiedade? Gente, a gente vai começar primeiro falando uma coisa, que é muito importante, que eu falei pro Gustavo. As pessoas hoje estão com mania de dizer que são ansiosas, né? Então, eu vejo, muita gente às vezes me escreve, às vezes cliente meu, fala assim, não, eu tenho crise de ansiedade antes da corrida. Eu tenho... Então, vamos só estabelecer uma coisa. Ansiedade, que é crise de ansiedade efetivamente, é algo que é diagnosticado ou pelo psiquiatra ou pelo psicólogo. Então, assim, se você efetivamente é uma pessoa ansiosa, você tem que tomar remédio, se você tem crise mesmo de ansiedade e isso for diagnosticado pelo psicólogo ou pelo psiquiatra, você é uma pessoa ansiosa. Caso contrário, você tem uma expectativa, positiva ou negativa, que ela pode te gerar um efeito físico ou não, dependendo do tamanho dessa expectativa. Então, acho que pra gente começar, tinha que esclarecer isso. É, que são coisas diferentes, né? Uma coisa é algo que é clinicamente diagnosticado e o cara tem cronicamente, e outra coisa é a sensação de antever o seu objetivo, o seu compromisso e sentir um incômodo com aquilo, um incômodo. Porque esse tipo de ansiedade, ela é um incômodo. É, é aquele frio que dá na barriga, né, gente? E aí, esse frio na barriga, ele pode evoluir, às vezes, pra um piriri, ele pode evoluir, às vezes, pra, sei lá, frio na mão, né? Você suar, ter batedeira. Quando a Duda vai competir na natação, ela sempre, ela acorda e ela fala assim, ai, tô muito ansiosa. Eu falo, não, você não tá ansiosa, você está esperando que algo aconteça. Já pra ela não ter essa coisa do se rotular como uma pessoa ansiosa, né? E aí, quando a gente fala dessa expectativa, então vamos tratar essa expectativa como ansiedade, mas entendendo que tem essa diferença aí que a gente falou. Então, a gente tem ansiedade positiva e negativa. A positiva é aquela quando você espera por algo, então, normalmente, sei lá, viagem, né? Então, ai, vou viajar, puta, tô esperando, vai ser muito legal. Ai, vou casar, nossa, que legal. Normalmente, mais pra mulher do que pro homem, né? O homem não espera muito casamento. É, ansiedade de casar, né? O homem não espera muito casamento. É muito boa. Expectativas positivas. Então, é, uma viagem, um casamento, né? A gente já explicou, mais pra noivo que pro noivo. E as expectativas negativas, que são aquelas que trazem realmente, e muitas vezes, efeitos físicos. Então, você tem até exemplo, um exemplo pra dar sobre uma ansiedade negativa, né? Eu acho assim, o ano passado, eu nunca me achei uma pessoa ansiosa. E, na verdade, a história de você correr muitas vezes, né? De você fazer aquilo lá várias vezes, você acaba se acostumando e aí você elimina, né? Muito do friozinho na barriga e da ansiedade também. O que rolou comigo no ano passado, em Santiago, foi que foi a primeira tentativa do Qualify. Cara, e foi algo extremamente subliminar pra mim, porque eu não me sentia incomodado com a ansiedade do pré-prova. Eu cheguei em Santiago na véspera da prova, meu, eu saí, fui comer com a Thaísa, tava super de boa, sabe? Eu tava super tranquilo. De repente, as coisas mudaram, assim. E foi algo que eu não percebi chegando. E aí, meu, me deu desarranjo intestinal, me deu insônia, não consegui dormir, me deu uma crise de tosse, que é um negócio que eu nunca tinha tido antes. E aí, cara, meus 15 primeiros quilômetros de prova foram super irregulares, batimento fora do normal, senti mais sede, aí a tosse me incomodou, me deu dor de garganta. Chegou no quilômetro 15, eu tava tão incomodado com aquilo que eu abandonei a prova. Então, assim, eu fui vítima da minha própria ansiedade. Do próprio veneno, né? E isso nunca tinha acontecido comigo. Por mais que eu já tivesse feito provas definidoras pra mim, ou então já tivesse compromissos que fossem muito importantes, eu nunca tinha sentido isso. E foi subliminar. Não foi assim, sabe? Tipo, estou ansioso. Não foi a história da Duda, que ela acorda e fala assim, putz, estou ansiosa. Eu não. Eu tava de boa, mas eu comecei a sentir efeitos colaterais de algo que eu não percebi que tinha chegado. E isso foi uma, certamente foi algo ligado à ansiedade. do resultado. E foi muito ruim. Muito ruim. Foi uma das piores coisas que já aconteceu comigo. Porque, primeiro, que é super frustrante, porque eu acabei dando com os burros na água, meu objetivo foi por água abaixo, né? E aí a gente vai falar sobre... E aí eu frustrei muita gente, frustrei as pessoas que assistiam, a gente vai falar sobre isso nos vídeos mais pra frente, assistam, né? E, cara, foi frustrante pra caramba, foi horrível. E foi algo que... Eu não sou uma pessoa que é clinicamente diagnosticada com ansiedade, mas naquele dia eu era um... Você somatizou, né? É, exatamente. Eu virei. E, gente, quando a gente fala de ansiedade negativa, né? Dessa expectativa alta negativa, a gente tem que entender algumas coisas. Primeiro, essa expectativa negativa, ela gera uma fantasia, né? Então você começa a fantasiar, ainda que a sua tenha sido subliminar, mas quando você começou a correr, você começou a pensar, putz, cara, vou completar essa prova, não vai dar certo, eu vou quebrar. Estou devagar. E está todo mundo acompanhando, e as pessoas estão esperando. Não tem água, está seco. Exato. Então você começa a fantasiar uma história que é como se você estivesse escrevendo uma novela, né? Então você começa a viver aquela fantasia. E aí, quando a gente entra nesse mundo da fantasia, a gente tem três opções. Ou a gente enfrenta, ou a gente foge, ou a gente paralisa. Normalmente, quem enfrenta, em algum momento, já fugiu ou paralisou. Então, assim, teve aquela referência do, puta, cara, eu não vou paralisar e eu não vou fugir. Dessa vez eu vou enfrentar. Mas por que você já paralisou ou já fugiu em algum determinado momento? E aí, quando a gente traz isso para a corrida, é exatamente isso. Então, assim, se você paralisa ou se você foge, é exatamente isso que aconteceu com você. Então, assim, você pode paralisar antes da largada e falar, cara, nem vou largar. Como eu já vi acontecer, não em maratona, mas eu já vi em Ironman, quando eu vou acompanhar o Fábio, já vi acontecer isso algumas vezes. Tipo, começou a me dar, não, 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 não vou largar porque eu vou panicar na água, não sei o que. Não larga na prova, eu treino um ano para o Ironman e não larga. Então, paralisa. Ou você foge. Então, assim, você vai, você nada, você sai da natação, por exemplo, num Ironman e fala, meu, chega, não vou continuar. Ou o que você fez lá. É que foi acontecer comigo isso. Que você já tinha um sintoma físico. E aí, quando a gente fala dessa expectativa, a gente tem vários, isso é em livro mesmo, a gente tem vários tipos de ansiedade. Então, a primeira ansiedade que eu acho que é a mais comum é a do ICI. Então, é quando você traz essa ficção para a sua cabeça. Então, por exemplo, quando a gente estava fazendo a pauta, eu estava falando para ele. Aquela meia que tinha no Rio, lá, que tinha a subida do... Do Niemeyer. Da Niemeyer. Todo mundo, antes da prova, começava. Ai, porque a subida é Niemeyer. Ai, porque Nossa Senhora. Porque imagina, e se eu quebrar? E se eu andar? Boston. Ai, mas e se eu quebrar? Porque a prova desce, porque a prova sobe. E se eu chegar na Hattieberg Hill? E daí eu vou andar? E se, e se, e se? E você começa a entrar nesse e se? Você entra, como disse o Zaka na nossa pauta, no bololô, basear uma história de que você vai quebrar, de que algo ruim vai acontecer, de que você vai ter, sei lá, uma hipotermia, que o seu já vai cair lá, e você entra naquele e se negativo que você não consegue sair mais. Não, e isso vai te minando, né? Essa história deixa o processo todo de você desenvolver a sua corrida... Pesado. Deixa mais, é exato, mais moroso, mais pesado. Então, quando você chega lá na hora de definir mesmo o que vai ser, numa maratona são os 12 km finais, numa meia maratona são os 5, 6 km finais, nessa hora você está tão carregado, você está tão pesado, você está com a cabeça tão cansada, porque você não está vislumbrando o seu objetivo, você está o tempo inteiro pensando em algo negativo, que aí a coisa não vai realmente. Exatamente. E aí, uma forma de você mudar isso, porque muita gente fala, né, mas tá bom, eu uso esse e sim, mas como que eu faço para mudar? Gente, é mudar a forma como você pensa. Então, assim, ao invés de você pensar, e se eu quebrar, por exemplo, em Boston, e se eu quebrar na Heartbreak? É você pensar, e se eu conseguir subir, fazer toda aquela subida, chegar inteira, chegar sem andar, sem andar, sabe, feliz, e se isso acontecer? Você começa a trazer um outro tipo de sentimento para você. Então, aquela história do pensamento gera sentimento que gera uma ação que gera um resultado, é exatamente isso. Quando você muda o pensamento, você começa a mudar o sentimento que está aqui dentro, e essa ação, e o resultado que você tem no final, ele vai mudar. Eu tenho uma experiência, a minha experiência com o Qualify no ano passado, foi muito legal, porque é justamente isso, enquanto você está pensando no IC negativo, e você está se minando, e você está bloqueando, você bloqueia a visualização do teu objetivo, do que você vai conseguir. E o mais legal, numa prova de corrida, de qualquer distância, é a hora que você chega naquela parte final, você olha para o seu objetivo, e ele está próximo, e você fala assim, cara, fiz. E essa é a maior gasolina que um corredor tem, é a hora que ele chega naquela parte que ele sente, puta, eu entreguei, agora é só completar. E foi isso que aconteceu comigo em Berlim, quando eu cheguei no quilômetro 30, e tem no vídeo, isso é bem claro, isso eu falo assim, quilômetro 30, estou bem. É verdade. E essa hora, é a hora que eu falei assim, acabou, eu vou fazer. É você vislumbrar que a sua conquista está iminente, falta muito pouco, e que o pior já passou. Isso, quando você está com ansiedade, quando você está ansioso, você não enxerga isso. Então, você só pensa assim, puta, eu vou quebrar, puta, eu vou quebrar, puta, eu vou quebrar. E não, essa parte final é a gasolina do cara que conquista. A hora que ele olha e fala assim, puta, o pior já foi, agora é só entregar, só, como fala o diretor lá da Ferrari, traga as crianças para casa, traga as crianças para o boxe, é só entregar, é só chegar, é só isso que falta, entendeu? É isso. E a ansiedade, ela é um bloqueio para você enxergar isso. E esse tipo de ansiedade, como o Gustavo disse, ela cega, porque é exatamente isso, você não consegue enxergar o que tem depois dela, porque o que tem depois dela é algo muito bom. É algo muito bom, cara. Que você treinou, de repente, sei lá, um ano para poder viver, que você está fazendo por alguém, sabe? Então, assim, é você parar, dar uma rebobinada na fita na hora que você começa a pensar nessa ansiedade negativa e rebobina e fala, não, beleza, vamos pensar, vamos trocar. A gente já fez um vídeo sobre o mindset fixo de crescimento. Então, quando você tem um mindset de crescimento, você consegue fazer essa troca. Então, assim, de você começar a pensar, tá, mas e se eu for bem? E se eu conseguir terminar? E se eu terminar inteiro? E, ah, é o meu primeiro treino de 30. Porra, e se eu terminar bem? Cara, como que eu vou me sentir? Vou construir mais um tijolo em cima da autoconfiança que eu preciso para ter o sucesso que eu quero lá no final. Com certeza. Tem um outro tipo de ansiedade que é bacana, que chama leitura da mente. Então, por exemplo, sei lá, você vai para Santiago, foi com a Thaisa. Aí, chega lá em Santiago, você começa a correr, aí você pensa assim, puta, cara, a Thaisa está me esperando. Você já está quebrada. Fala, Thaisa está me esperando, eu não vou chegar, ela vai me achar um fracasso. Ela vai me achar um fracasso. Você está fazendo leitura da mente, porque a pessoa em nenhum momento externalizou que ela te acha um fracasso, ou que vai te achar um fracasso porque você não terminou. O que você acha que a pessoa acha de você diz muito mais respeito a você do que a ela, porque ela não externalizou. se ela falar, ó, verdade, se você não terminar, você é um fracasso, mas ela não falou. Então, o que você acha de você mesmo e você começa a transferir isso para outra pessoa. Então, você começa a criar essa novela na cabeça, do tipo, puta, eu trouxe minha família inteira aqui, se eu não terminar essa prova, cara, todo mundo vai me achar um fracasso, um derrotado, não sei o que. Acontece ou não acontece? Sim, com certeza. Ah, e isso aí é tipo, põe um saco de arroz nas costas, né? Você vai correr com um peso a mais que não existe, que você criou, e que você vai ter que carregar até o final. E que diz respeito a você, porque, na verdade, quem se acha um fracasso é você mesmo e não a outra pessoa, né? E é algo que é totalmente imponderável, né? Assim, é um negócio que, meu, não faz sentido nenhum, porque, meu, você não pode ler o pensamento do outro, você não pode entender o que o outro está pensando e naquele momento, esse pensamento não vai te trazer absolutamente nada. Não vai mudar absolutamente nada, né? O fato de você achar o que as outras pessoas estão pensando, não é só das pessoas que estão com você, que gostam de você, que te acompanham. Às vezes, as pessoas vão achar que eu sou ruim, que sou péssima. E, gente, isso tem demais, viu? E uma coisa que eu sempre falo, que a gente pode até trazer para fora do mundo da corrida, né? Que é um exemplo besta. Você mora num prédio, você entra no elevador. Aí, você entra no elevador, já tem uma pessoa. E você fala para a pessoa, seu vizinho de cima, por exemplo, bom dia. A pessoa nem olha para a sua cara, não responde. Aí, você entra no carro, sei lá, liga para o seu marido e a sua mulher e fala assim, sabe o vizinho do fulano? Meu, tá hipático. Não, me deu bom dia. Por que eu dei bom dia? Por que não sei o que lá? Só que você não sabe, cara. De repente, ele não gosta de mim, por que não sei o que lá? Você não sabe. O cara não externalizou. Você não sabe se a mãe dele morreu, se ele brigou com a mulher, se a mulher dormiu de calçadinhos. Você não sabe qual que é o problema dele. E pode ser que ele não vá com a sua cara, realmente. Mas a gente faz leitura da mente das pessoas, só que isso diz respeito a gente. Então, por exemplo, quem tem, sabe, aquela coisa da rejeição, do tipo, ai, ninguém gosta de mim, ai, ninguém... Você, com certeza, acontece isso com você. Você, de repente, encontra uma pessoa cega como eu, no shopping. Debs não falou comigo. Puta, Debs, você tá vendo? Não gosta de mim. Eu devo ter feito alguma coisa pra ela e tal. Isso é leitura da mente. Isso gera uma ansiedade. Se você pensar fora da corrida, isso gera uma ansiedade. Porque você começa, cara, o que eu fiz pra ela? Será que eu fiz alguma coisa? Será que não sei o que? E você começa a entrar numa espiral que você não consegue sair. Então, cuidado, gente, com essa ansiedade negativa. Bom, você é um cara ansioso, não clinicamente, jogunisticado, né? Você sente ansiedade pré-prova? Conta aí, qual que é o tipo de pensamento que vem na sua cabeça aqui nos comentários, né? Então, cara, é isso. Coloca aqui nos comentários se você é um cara ansioso, se você já passou por isso. Conta um pouco dessa história. Qual tipo de ansiedade você tem, se você tem do ICIS, se você tem leitura da mente. Conta aí o que acontece pra gente, de repente, a gente aborda aí o que você colocou. E escreve aqui embaixo se você achou o vídeo de hoje mais legal que o da semana que vem ou o da semana que vem mais legal do que o de hoje. Isso. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.